começando o vídeo rapidinho aqui porque hoje tem jogo oficial do dadi e estamos aqui falta uma hora para começar e estamos aqui no cenamento bora hoje tem gol do dabigol como é que você vai fazer se fizer gol faz o tiro pessoal se o cara estiver aqui e ele vai passar lá o que que vai fazer você não vai esperar ele vem aqui dele vem ó todo o que que tiver que roda é roda isso eu quero pássaro agora para o jogo que hoje tem gol hoje tem gol estamos chegando no jogo o que é que Vamos fazer assim. Não? Não tá falando nada com medo. Vai fazer gol hoje, né, Davi? O gol pra mamãe, você vai fazer esse gol. Não, não. Você vai fazer o Jota. É. Jota e o sul. Vai lá, Davi. Eu sou campeste. É campeste? Vai perder. Vai perder pro Davi, ó. Vai perder. Vai perder. Vai perder. Vai tudo perder. Vai tudo perder. Vai perder pro Davi. Vai perder. Ei, pera aí. Vamos fazer um bet aqui, nós dois. Quanto você quer pra você deixar o Davi pra fazer gol? É... 50 reais? Você vai perdendo tudo pro Davi, olha lá. O Davi me lembra a época de Pelé. Olha lá, a galera cerca ele pra pegar o toque, pra tocar mano, pra ver se é de verdade. Olha lá. Primeiro jogo, já ganhamos, hein. Esse jogo não era da categoria do Davi. Categoria acima, aí já ganhamos. É isso. Hoje tem gol, hein. Você vai tocar a bola pro Davi? Vou. Vai tocar? Vai tocar a bola pro Davi? Vai jogar. Quem que é do time dele? Ei. Vocês tudo vão tomar gol do Davi, hein. Vai tudo tomar gol. Davi, quantos gols você vai fazer hoje? Vai! Vai. Vai. É isso. Aí, rouça a camisa. Pegou a camisa 7. Faz o surf. Essa é a camisa. Retrouça o batuque. Davi vai ser titular? Reserva. Vai ser titular, Davi? Vai ser titular, menino? Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Udadi, visei, visei, visei! Não, não, não! Olha lá! Ai, ai, ai! Oi, 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 oi! Que golaço! Girou! Olha o gol! E que gol! E que golaço! Olha o gol! Ooooo! Ouro foi toda a vie, hein? E ele fez o tiro ainda! Você viu? É! Ouro foi! Rui, cheало! Lua, liga, 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 liga! O que é o goleiro? Não saiu! Duiz? Obrigado por dar! O que é isso? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Acabou o jogo, cara. Vem porra de caraclho. É gol. Há no 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 gol. Acaba, pelo amor de Deus. Acaba. Não, 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 não... Não, 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 não... Não, 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 não... Não, 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 não... Não, 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 não... Não, 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 não... Não, 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 não... Não, não, não... Não, 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 não... Tá me cortando de giro?